É só felicidade! Vamo lá! Um, dois, três, quatro! Alegria! Alegria! Seu passe entre almas e heróis Foi a figura da representação de nós Toda a vida é verdade O pente desejo Não vou drinfinir o segredo em pregonzês Ou! E! Siga! Ou! O almeão é coisinha Na cruz da bateria Com pou lindo Vamo lá! Ou! Ou! O Águia, oi, 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 oi O Águia, oi, 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 oi O Águia, oi, 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 oi O Águia, oi, 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 oi O Águia, oi, 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 oi A CIDADE NO BRASIL 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 Que o nome da roda vem vermelha o progredor Com justiça, vem vermelha No peito desejo, que o futuro tem que se ver Oh, sim! A aventura é coesia, a glusão da bateria Com a dor, e fora! Com a nuances decia, a glusão da bateria Com a dor, e fora! Com aailedora é coesia, a glusão da bateria Com a dor, e fora! Com a paz, e f amazing! A raça, e virmos a liderar que nos ovo, com liberação São as ligandades, como já você o siuxão que é muito rira Música